Everton, já aproveitar aqui e embalar o assunto Felipão, porque chega uma informação de que praticamente está tudo certo, tudo definido. Luiz Felipe Scolari, que mudou de função no começo do ano no Atlético Paranaense, virou diretor, será o novo técnico do Atlético. Quero saber de tudo, Everton! Que surpresa! Eu sei que depois cada um vai comentar, mas eu estou surpresa. Nossa Senhora! É Felipão! É Felipão! E as informações vão chegando aqui, né Renato? Eu estou falando com você e o celular está aqui, em ebulição e tal, porque é o seguinte, acordo com o Felipão está selado, Renato. Acordo com o Felipão está selado, a reunião aconteceu agora há pouco, o acordo está selado e agora a reunião segue para discutirem em tempo de contrato. Eu não sei se o Turra vem, viu Capelanes? Eu não sei se o Turra vem junto, se vem só o Felipão e o Lucas Gonçalves, que é o auxiliar fixo aqui, fica como auxiliar do Felipão, que diga-se de passar de muito bom profissional. Eu não sei se ele vai trazer preparador físico ou se é o Cristiano Nunes que vai seguir. Eu não sei. Por que eu não sei? Por que eu não sei? É ingratidão, hein Capelanes, seu ingrato, ingrato. Então é o seguinte, sabe por que eu não sei? Porque eu acabei de falar do São Paulo, Renato, aí eu tiro só o São Paulo das frases que foram colocadas e coloco o Atlético aí no meio, porque eu não sei quais os processos que estão implantados no Atlético. Eu não sei, por que tinha o Cuca, você trouxe o Turco, aí depois sai o Turco, você traz o Cuca, aí sai o Cuca, você traz o Cudê, mentecapto, né? O Cudê é um mentecapto. Aí sai o Cudê, aí você vai buscar o Bruno Lages. Isso é absurdo. Perfil, tal, tem o que a gente quer, trabalho em base, não sei o quê, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí o Lages, né, porque a família não quer, porque o Brasil é muito violento, não sei o quê, a família não está querendo e etc e tal. Aí alguém diz assim, vamos buscar o Filipão? Pô, mas vocês querem o quê? Veja bem, eu não questiono a qualidade do trabalho do Filipão, a história do Filipão e o que o Filipão pode trazer de benefício para o time. Não discuto, principalmente para o vestiário, não discuto. Eu estou discutindo processos. Um dia você quer o Bruno Lages, outro dia você quer o Filipão. Então não faz muito sentido na minha cabeça, sabe, Renata? Eu, Renata, vamos sair para jantar? Vamos. Comer o quê? Camarão. Aí chega no restaurante, tem fila, Renata, vamos comer uma coxinha? Pelo amor de Deus. Coxinha de frango? Com catupiry? Mas não tem jeito, Renata. Você não pode querer um treinador com perfil hoje e amanhã você mudar radicalmente. Isso não entra na minha cabeça. Não estou criticando a peça, a figura espetacular de uma história linda no futebol chamado Filipão. E eu não aposento o Filipão, ainda tem muito para entregar. Mas os processos realmente me causam espanto absoluto. E uma outra informação que acabou de chegar aqui. Eu não estou cravando, tá? Que não vá. A informação que eu acabei de chegar é de que a negociação entre Flamengo e Atlético pelo Alan deu uma estagnada geral agora. Aí eu disse, mas não vai? Ou vai? É que a decisão está tomada, mas não é comigo, você tem que ver e tal. Parece que o negócio com o Alan deu uma travada. Eu não sei se tem relação com o pedido do Filipão. Ele fala, não, 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 não entrega não. Deixa eu chegar, porque aí vai jogar, nós vamos melhorar. Ele tem um perfil que eu gosto e tal. Mas pelo menos até agora, às 12 horas e 25 minutos, o negócio com o Alan, entre Alan e Flamengo, deu uma estagnada. Então é o que temos para hoje, pelo menos por enquanto, Renata. Porque o WhatsApp não está parando aqui.